Nesse exato momento, nessa noite de terça-feira, os investigadores da 16ª Delegacia de Polícia Civil de Bacabal vai ser apresentado aqui na delegacia, o Sandro Hansley, vulgamente chamado de Puchu foi preso por parte dos investigadores da Polícia Civil, segundo informações, é suspeito de ter praticado um furto em uma residência ele está sendo apresentado aqui na delegacia, deixa eu conversar aqui agora com a vítima que preferiu não ser identificada como foi que aconteceu esse furto aí? Eu estava lavando lá em casa, no momento que eu desci para a escada, que a casa é de dois andares aí eu desci pela escada, que estava lavando na escada aí ele estava lá dentro do meu quarto, subiu pelo grade da outra casa vizinha pelo portão da casa vizinha e subiu a sacada da casa e entrou para dentro do meu quarto aí no meu quarto o menino conseguiu ver ele, ele estava tentando roubar minha TV aí não conseguiu, aí como ele não conseguiu roubar a TV, ele pegou o notebook e pulou a janela do quarto o quarto é uma janela de vidro, aí daí ele pulou a sacada voltando, entendeu? aí três pessoas reconheceram ele e aí foi apresentado aqui, mas recuperou seu bem? ainda não, a pessoa ficou de trazer aqui o notebook o comprador que foi comprado foi reconhecido também ele confirmou que comprou o computador então estou esperando, entendeu? você reconhece que foi para o Tchua? sim, porque tem prova e câmera e filmagem também, foi comprovado o prejuízo está em torno de quanto aí para o senhor? a parte tem muito prejuízo em torno do computador e questão do trabalho porque tem muita coisa do meu trabalho que está nesse computador, entendeu? então se for somar o prejuízo passa de 10 mil como é que você vê a equipe de investigadores ter dado a resposta de imediato para você? muito, muito, gostei muito, porque eu já estava, como é o nome, desacreditado que eu poderia recuperar o computador porque geralmente nem todas as vezes a tentativa vai certa que a gente vai e não consegue, né? e aí Tchau.